O adorador fiel Irmãos, não adianta, sempre vai ter adorador de momento, mas está faltando adorador constante. O adorador pode estar onde estiver, o adorador pode estar na prova, o adorador pode estar na luta. Mas aonde profetizar, Deus ouve o clamor dele lá no céu e responde a oração dele com fogo. Responde a oração dele com fogo. Só o Senhor é Deus. Arai que é lamanto, comandar e avastar. Aonde tu adorar, Deus vai ouvir tua adoração. Aonde tu clamar, Deus vai ouvir o teu clamor. Aonde tu pedir, Deus vai conquistar. Porque Ele é Deus na tua vida. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a toda oração que se fizer neste lugar. Ou seja, Jesus está dizendo para nós aqui esta noite. Aonde tu adorar, eu vou responder a tua adoração. De repente Ele contempla uma visão. Ele olha quatro homens andando dentro do fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele olha para os seus amigos e diz, ei, não ensinamos só três homens para ser mortos. Eu estou vendo o quarto e o quarto é o filho dos deuses. O quarto é o Deus de Israel. Ei, a fornalha que tu está, não se preocupe. Deus está contigo nela. Deus está contigo nela. Se já se foi a esperança Nossa vergonha Essa esposa Debaixo do sol Há muito tempo Se foi alegria Não há espírito Não há palavra Mude isso, filho do homem Filho do homem Mude a história Com tua boca Profetiva Volte a alegria Venha, Espírito Haja a palavra Ressuscita Ó terra que salva Amor Ó tua vida em nosso ser Sim, diz o Senhor Amor Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Oh, eu vou te ouvir O som do avivamento A morte tornando vida Vida, ressuscita